E depois do choque, foi isso pra onde? Pois é, no choque, na época que eu fiquei no choque, o BOP, que na época era COI, né? A gente pode falar um pouquinho da parte de operações especiais aí, antes da gente entrar nesse detalhe. Alguma coisa que eu me lembro, que eu estudei, que eu vi. A parte de operações especiais começou em 1969, quando foi criado o primeiro grupo de operações especiais. Eram 12 elementos de diversas forças. Pissão civil, militares, militares nas forças armadas. Esse grupo foi criado. Em 1971, ele foi alçado a serviço de operações especiais. Funcionava lá no ponto zero, ali onde é hoje a casa de custódia, ali em Benfica. Já em 1971 também foi criado o serviço de desativação de explosivo. Aí começou a surgir ali a base Falcão, que vinha a seu core. Eles eram ligados a qual? Polícia civil ou militar? Polícia civil, era mais pro lado civil, não era militar. A polícia militar e militares do exército, eles estavam ligados à polícia civil. Isso, começou com a polícia civil. Mais na frente, lá perto já de 78, 77, o coronel Amêndola institui na polícia militar o primeiro grupo de operações especiais, que foi chamado NUCOI, que é a origem do BOPE. Então, ele foi NUCOI, foi COI, quer dizer, Núcleo de Companhia de Operações Especiais. Depois virou Companhia de Operações Especiais, foi quando eu cheguei. Depois virou Companhia Independente de Operações Especiais e depois Batalhão. Então, essa foi a trajetória na polícia militar da parte de operações especiais. Começou lá com o coronel Amêndola. Em 78 teve, inclusive, o primeiro COESP, né? O Amêndola, poxa, foi o cara que realmente batalhou e fez acontecer. Uma pessoa que, acho que tem que vir aqui, Rafael. Não, o coronel Amêndola, ele tá marcado pra vir aqui no mês que vem. Mês de setembro, o coronel Amêndola vai estar aqui com a gente contando a história do... Verdadeiro 01, ele é nota 10, entendeu? Vai te contar realmente uma verdadeira história. Então, voltando pra polícia civil, né? Aí teve lá em 71 essa criação lá do serviço de desativação de explosivo. E aquilo ali foi tomando forma dentro da polícia civil. Depois ele virou... Teve lá... É, virou a CAL, Coordenadoria de Apoio Operacional. Depois virou SINAP, Coordenadoria de Inteligência e Apoio Operacional. E foi quando, na época, né? O doutor Reimão, que aqui esteve presente também, comentou. Virou, fez a resolução, criando a CORE. Então, essas são as duas trajetórias, né? Das duas... É... Linhas, né? De operações especiais, tanto da PM como pra civil. Posso estar fazendo um pouquinho de confusão aí, mas foi mais ou menos isso. Entendeu? Então, voltando lá, eu tava no choque e o COI, né? O BOP, era no terceiro andar, ali do lado da Cadepol, né? E... Olhando o pessoal trabalhar, olhando a farda, olhando o estilo de missão que eles cumpriam, eu também fiquei empolgado em fazer parte daquele grupo. Entendeu? E aí falei, poxa, eu vou fazer parte daquele grupo. Naquela época, não tava tendo curso de operações especiais já há um bom tempo. E só ia pra companhia se fosse indicado, né? Isso lá desde o início. Desde lá do início do Coronel Amendra, Coronel Menik. Então, até ali, pra você ir pro BOP, cara, você tinha que ser indicado por alguém de dentro, né? E você passava por uma avaliação. Uma avaliação, né? Da tua índole. Entendeu? A P2 investigava e tal. E aí o colega, que era um colega de turma meu, o Ebert, me apresentou, subiu lá, me apresentou. Eu fui lá, fiz uma ficha. Tava ali embaixo. A transferência era fácil, né? E aí, papo vai, papo vem. Depois me levou lá no comandante. No caso, era o Coronel Paulo César, o bichão. Um cara que eu admiro, um cara que eu procuro sempre seguir, realmente, a forma como ele comandava, entendeu? Pra mim, foi o melhor comandante que eu já tive. Todo mundo gostava dele. E aí, a gente conversou e daqui a pouco eu subi. Aí fui lá pra cima. Terceiro andar. Aí muda a farda, muda a equipe, muda estilo de trabalho, né? E aí começou um novo momento ali da minha trajetória, entendeu? Como era o comportamento da sociedade em relação ao BOP naquela época? Tinha essa admiração que tem hoje? Foi conquistada a duras penas, a gente sabe. Mas já era assim. A população já olhava pro BOP, nossa, a tropa aqui é diferente. Olha só. Não era tão divulgado, né? Não era tão conhecido, né? Na mídia, essa parte. O pessoal de operações especiais dentro da polícia, né? Na polícia civil também, de uma forma mais velada. Mas na polícia militar, a gente, eu vivi um pedaço disso. Eles, porra, eles tiveram que passar por muita coisa pra poder fazer a coisa acontecer, entendeu? Era um olhado de forma indiscriminada, né? Discriminada. O pessoal, o peito liso, que a gente chama, né? Lá no Cefap, na minha época, a nossa base lá era lá no Cefap, a base de instrução. Poxa, o comandante do Cefap, os oficiais do Cefap, né? E evitava, e não queria que a gente, né, fosse visto pelos recrutas. Servia de maior exemplo, né? O tipo de treinamento, o tipo que a gente, aquilo que a gente fazia, né? Então, foi muito, durante um bom tempo, cara, foi muito discriminado, foi muito colocado de lado, entendeu? Mas, eu cito um exemplo, a gente participei de várias operações de ocupação, naquela época já existia isso, e a gente via que a população, com o passar do tempo, sentia a nossa forma de trabalho, né? A gente estava ali de uma forma diferente, e passava a confiar na gente, a dar informação, entendeu? Já teve casos da gente de serviço, Natal, Ano Novo, e ser chamado o morador de favela pra ceiar junto, entendeu? Então, nós éramos vistos de forma diferente, realmente, porque a gente atuava de uma forma diferente, já naquela época. Hoje não, hoje a gente não... A população, hoje qualquer governo, qualquer... Quem pense em segurança pública não pode imaginar uma tropa sem uma tropa de elite, né? Uma instituição sem uma tropa de elite, hoje o BOP e a Core conseguiram seus espaços, mas não foi fácil, cara, não foi fácil. Tanto nas duas linhas aí, eu participei lá de um pedaço, né? E eu via isso, e a gente era muito marginalizado dentro de uma coisa. Tipo assim, ah, isso é besteira, isso não precisa, isso não precisa, entendeu? Exagero. Exagero, pra que isso? Não, não precisa. E hoje a gente vê que é essencial, né? É essencial. E aí E aí E aí E aí